Tem o Dragon Ball Rage Blast 1 e 2 Tá faltando o Budokai aí HD Collection Eu dei pro meu irmão Eu que tinha Você gostou tanto desse jogo que você deu de presente Não, eu gosto O que eu não gosto no Budokai O que eu não gosto no Budokai, que é o fato Que ninguém gostou, foi aquele Esmulgaram aquele sonor do jogo E meu Na moral, eu não gostei Fãs não gostaram, ninguém gostou A pessoa jogou pra dizer Eu tenho, eu patinei Só pra isso E por que não colocaram o Budokai 2 lá? Tá aí uma pergunta que muita gente Que se faz e não sabe Eu também não faço ideia